Que malandro não quer, que malandro não quer Anda de cabine, dupla mil e cem de santa fé Que malandro não quer, que malandro não quer Fecha os camarotes rodeado de mulher Tô chegando na balada, o cordão que pesa um quilo Brinco de diamante, aparelho do sorriso Vocês é os moleque top do fundão da zona leste Tá passando de Camaro, Capite, Claudio e P7 Mas se liga nesse papo, moleque, eu ainda não esquece Tamo fechado, tamo pesado É o DJ Eliezer Partiu, é o nebuladão do som